Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó a importância de abrir logo para ver aqui como é que está a situação aqui dentro porque aqui são parte eletrônica, igual está aqui ó, pegando nessas peças né essa câmera aqui entrou em seto né, aqui está até molhado ó dá uma olhada aqui, olha a situação aqui no pé ó, aqui no pé desse cabo pode corroer aqui o cabo porque são dejetos né, de inseto, de formiga então quer queira ou quer não, eles podem corroer aqui os componentes eletrônicos né e gerar aí um prejuízo bem maior então a importância aí, quando você detectar que entrou alguma coisa, desmontar logo aqui ó, para dar um geral, em todo lugar aqui tem uns, uns vestígios aqui do inseto no caso específico dessa né, o proprietário pediu para abrir porque do lado de dentro ó, está aparecendo ali ó, o vestígio, aí quando abre a surpresa da situação que está aqui dentro na parte eletrônica ó e se sabe que energia não dá certo com umidade né, acaba que queima né, alguns componentes eletrônicos aí arroia as trilhas, corrói as trilhas né, e assim acaba tendo um prejuízo maior então quando acontecer, olha a situação ocular tipo uma corrosão já aí oxida né, as coisas aí acabam se tornando bem pior o pessoal terminei de desmontar aqui, olha a situação lá do lado de dentro veja só a situação lá do lado de dentro agora vamos um detalhe aqui, na placa a maioria desses componentes que precisa de horário né, para ativação eles vêm com a bateriazinha interna nesse caso dessa aqui ela já era essa bateria já era provavelmente essa bateria ela não está mais segurando a hora porque essa bateria é para segurar a programação do chip nos computadores chamado de BIOS mas é a mesma função de todos os aparelhos que tem que ficar registrado um horário elas é para segurar a questão da energia do chip registrador que quando a bateria externa descarrega não deixe descarrega descarregar a programação e essa bateria no caso ela já está toda enferrujada é toda enferrujada tá bastante corroída aqui ó no pé dela olha a situação no pé desse jump aqui olha as extremidades então quando isso acontecer você é bom fazer esse serviço logo que pode né acarretar aí um problema maior em relação às peças como aqui é eletricidade aqui nessa bateria claro né pegou umidade por isso que aqui no pé ó tá meio preto e sinais de corrosão porque energia com umidade não combina né principalmente pertinho assim negativo positivo isso aqui fecha curto cria substância aí que corrói provavelmente essa bateria aí já era procurar para o dono se ela está desprogramando se estiver desprogramando é porque já era e infelizmente é um tipo de coisinha que é muito difícil substituir primeiro que deixa o tamanho aqui para colocar nesse aparelho não vai encontrar no mercado que as que a gente encontra comum são esses modelos aqui ó né se essa aqui for de 3 volts a gente pode até fazer uma adaptação né aí para esse tipo de função aí caso contrário da mesma não encontra o não é o